Vida A vida que Jesus me deu não se compara com a outra vida Eu que vivia sofrendo, chorando demais, sem ter alegria Jesus chegou em minha frente e me deu a vida 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 vazia Se não fosse a mão do Senhor pra me dar alegria Eu não tinha essa paz verdadeira na minha vida 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 A vida que Jesus me deu não se compara com a outra vida Eu que vivia sofrendo, chorando demais, sem ter alegria Jesus chegou em minha frente e me deu a vida 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 vazia Se não fosse a mão do Senhor pra me dar alegria Eu não tinha essa paz verdadeira na minha vida Se não fosse a mão do Senhor pra me dar alegria Eu não tinha essa paz verdadeira na minha vida 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 Tchau, tchau.